Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo bom aí? Muito bom estar com vocês aqui, viu? O meu rosto está inchado. Obrigado pela presença de vocês sempre aqui. É um prazer estar com vocês. Acabei de entrar lá no Instagram do Cutucadas. Cutucadas, eu vou marcar aqui. Acho que é Cutucadas mesmo. Muito bom o Instagram. Videocoyce, vídeos do caralho. Tem vários Instagrams que eu sempre entro, que eu adoro. Muito bom. E o seguinte, eu assisti o debate do Jair Bolsonaro agora no Jornal Nacional e gostei demais da conta, sempre eu gosto das colocações do Bolsonaro. Não concordo com tudo que ele fala, mas a maioria das coisas condiz com aquilo que eu penso para mim. Muita gente acha que eu não devo dar opinião. Já me deparei com várias pessoas, você não deve dar opinião sobre isso. Mas eu tenho que dar como cidadão, como um cara que trabalhou muito, que lutou muito, que foi pobre, miserável, que passou fome muitos anos. Eu passei fome junto com a minha família, junto com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Nós não passamos fome uma vez. Nós passamos fome muito tempo nas nossas vidas. Foi uma luta, uma luta que, pelo amor de Deus. E aí eu fui lá no Instagram do Cutucados, fiz um comentário lá. E várias pessoas até me criticaram com esse comentário. Mas eu nem vou apagar o comentário, porque vou explicar para vocês mais ou menos o que ele diz. Muita gente já me chamou de machista, de uma série de coisas que não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu acho. Eu tenho mãe, tenho irmã e tenho filha. E não sou machista, não mesmo. E quer dizer que eu não vivo só de música, né? É ruim falar essas coisas, eu não vivo só de música. Eu tenho outras empresas, outros negócios. E queria dizer que, coincidentemente, nas minhas empresas, nos negócios que eu tenho fora de música, as mulheres ganham mais do que os homens. Nós temos lá a Fernanda, a nossa chefe. Temos a Sumara. Temos a Luciana, que é a nossa empresária, vendedora de shows. E tem várias mulheres que trabalham lá. Muitas, muitas. Não dá para numerar todas. Então, assim, para as pessoas que acham que eu sou machista, que eu sou, que eu, olha, eu nunca fui na minha vida. Eu sempre acho que mulher é muito mais competente do que homem. Eu sempre achei que as mulheres têm um poder muito maior do que o homem. Mulher sabe fazer muito melhor do que o homem, sempre. Agora, eu não gosto quando isso vira um mimimi. Porque uma mulher jornalista falar, ah, eu não aceito ganhar mais, ganhar menos do que um homem no mesmo cargo. Não tem essa de aceitar. É a necessidade que faz o momento. Se uma mulher, por exemplo, está passando dificuldade, está desempregada, pinta oportunidade de emprego para ganhar menos. Até porque, quando você entra em uma empresa, normalmente, você entra ganhando menos e vai ganhar mais de acordo com o seu desempenho. Não é verdade? Então, falar assim, eu não aceito. Claro que aceita. Todos nós aceitamos. Você acha que eu não aceito cantar por um valor menor do que meus colegas? Claro que eu aceito. Porque é necessidade. Nós temos que trabalhar de uma forma ou de outra. Eu me acho um bom cantor. Eu me acho um ótimo cantor. Eu acho que eu sou bom no que eu faço. E existe gente que ganha mais do que eu, que não tem a mesma competência que eu. E eu não levo isso como mimimi para a minha vida. É questão de merecimento. Na música, existem fases, né? Tem fase que você está melhor, tem fase que você não está tão bem. Então, de acordo com as necessidades do mercado e com as necessidades da empresa, a gente se adequa. Então, tem colegas meus que ganham mais do que eu. Qual o problema? Agora, eu sempre acho que o que faz o salário de um ser humano, de um trabalhador, o que faz o salário de um trabalhador, de um profissional, é a sua competência. Se você é competente naquilo que você faz, você tem que ganhar bem. E vou dizer para vocês, eu sempre acho as mulheres melhores do que os homens. Eu digo isso sempre aqui em casa, né? Para as mulheres que me acompanham. Eu sempre acho que as mulheres são muito mais concentradas, muito mais razão do que emoção. As mulheres conseguem lidar bem com isso. Nós tivemos uma presidente, uma presidente mulher no nosso país. Ela não foi competente, né? Mas eu achei, e votei nela, e achei que seria a melhor presidente da história desse país. E isso não significa que todas as mulheres que entrar lá vão fazer a mesma besteira. Vai ter mulher que vai entrar lá, que vai vir a ser presidente do nosso país, que vai ser muito mais competente do que os homens que já passaram por lá. Isso é fato. Então, eu quero dizer para vocês, para as mulheres, que não pensem que vocês que eu sou machista, ou que o nosso meio sertanejo é um meio machista. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Aqui nós somos sempre a favor das mulheres. Na nossa música sertaneja, na nossa música sertaneja, as mulheres sempre foram muito mais valorizadas. Na música sertaneja, o que tem valor é a mulher. E hoje as mulheres estão dominando a música sertaneja. Nós temos a Roberta Miranda, nós temos a Paula Fernandes, nós temos a Mayara Imaraíza, nós temos a Nayara Azevedo, nós temos outros grandes artistas, a Marília Mendonça, que ganha por competência, e tem que ganhar muito. E vocês acham que a gente fica triste com isso? Muito pelo contrário, nós queremos é que tenha muito mais mulheres na nossa música sertaneja, gerando emprego, gerando renda, trazendo mais gente para a nossa música, porque as mulheres sempre fizeram parte da música sertaneja. E, mais uma vez eu volto a repetir, no nosso meio sertanejo, as mulheres estão dando show. E elas têm que ganhar mais mesmo, porque hoje elas estão em melhor, em melhor, muito mais bem colocadas do que a gente. E elas merecem isso. Então, volto a repetir para vocês. Eu sou sempre a favor das mulheres, muito mais do que dos homens. Eu torço para que as mulheres dominem o mundo, e acho que elas vão conseguir isso, e estão conseguindo. As mulheres estão tendo voz e estão dominando o mundo. No que depender de mim, como homem, como empresário, como filho, como pai, eu tenho uma filha e eu não quero ver minha filha ganhando menos do que homem. Então, no que depender de mim, para eu ter certeza de uma coisa, vocês vão ocupar os carros. Eu tenho certeza que as mulheres vão dominar o mundo, aliás, já estão dominando, não é verdade? E eu torço para que vocês consigam cada vez mais um espaço que vocês estão conquistando. Que Deus abençoe vocês. E olha, mulherada, podem ter certeza de uma coisa. Vocês são as minhas maiores inspirações, tanto para escrever, quanto para cantar, quanto para tocar. E acho que vocês merecem muito mais do que vocês têm hoje. Que Deus abençoe vocês, mulherada, para que vocês possam alcançar os mais altos cargos de empresas nesse país. É o que eu torço, de verdade, do fundo do meu coração, tá? É como diz o ditado do nosso cabaré, né? Os homens mandam no mundo, mas as mulheres mandam nos homens. E para falar a verdade com vocês, os homens não mandam nada. Quem manda é sempre mulher, e nós torcemos para que elas mandem cada vez mais. E eu quero que as minhas mulheres aqui sejam dominantes. E vou dizer mais uma vez para vocês, nas minhas empresas, nos meus negócios, tanto na música, quanto em outras coisas que eu mexo, as mulheres estão no mais alto cargo das minhas empresas. Graças a Deus. E vai ser sempre assim. E tem mais algumas coisas que eu queria dizer para vocês. Olha, eu votei no Lula, no primeiro mandato, no segundo não. Votei na Dilma, porque acreditei que ela faria diferença. Não fez. Então eu mudo de candidato normal. E tem que ser assim. Então, para esse povo que acha que eu sou machista, que eu sou misógino, esses negócios todos, posso dizer para vocês. Não sou. E nunca vou ser. Até porque eu amo as mulheres. Eu sou inspirado por elas. E vai ser sempre assim. Se Deus quiser. Amo vocês. E mais uma vez volto a dizer. O meu candidato é o Jair Bolsonaro. Isso não significa que eu concordo com tudo que ele diz. Com tudo que ele pensa. Eu não tenho político de estimação. Eu gosto dele e concordo com a maioria das coisas que ele diz. Mas não com tudo. Entendeu? Nós temos que ter ideias diferentes. Para poder chegar num consenso. Num bom senso. E acho. Eu tenho vários amigos que não pensam como eu. E nem por isso eu deixei de ser amigo deles. Ou briguei com eles. Ou xinguei eles. Ou eles me xingaram. Entendeu? Nós não vamos. Nós não devemos ficar brigando com pessoas. Porque ele tem um candidato. E você tem outro. Não. A gente tem que apoiar as pessoas no que elas escolheram. Não é porque elas escolheram um candidato contrário seu. Que ela está errada. E você está certo. Todos nós temos um ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar. Analisar. E se a gente gosta ou não. Aí já é outro problema. Não é verdade? Agora o fato de eu ter escrito um comentário. Não significa que eu penso daquele jeito. Eu sempre vou dizer. Que é a necessidade. É a necessidade. Que faz a gente dar os nossos passos. Né? É a necessidade que faz. E é isso. Acho que nós temos que respeitar o gosto das pessoas. Temos que respeitar mesmo. O fato de eu ser evangélico não significa que eu não goste de católico. O fato de eu ser católico não significa que eu não goste de evangélico. E vice-versa. Entende? Cada um tem a sua realidade. E cada um sabe onde o seu calo aperta. Né? Esse negócio de que eu não aceito ganhar. Ou eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. Depende da sua necessidade. Conforme a sua necessidade você aceita. E aceita sim. Aceitar um salário menor é uma coisa. Se vender é outra. Isso não tem nada a ver. Entendeu? Eu já trabalhei com o mesmo cargo. Recebendo salário muito menor. De que de um monte de gente que fazia a mesma coisa que eu. E nem por isso eu saí brigando. E no que depender de mim, mulherada. Vocês vão estar nos mais altos cargos desse país. Porque as mulheres estão cada dia mais conquistando um espaço maravilhoso da nossa sociedade. E eu tospa que isso continue, tá? Mas por que que eu aceitei? Porque naquele momento eu estava necessitado. Eu não podia abrir mão daquele emprego. Então eu aceitei ganhar menos. Porque era uma necessidade. Se você não tem necessidade, aí você fica em casa tranquilo. Mas é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu só vim aqui esclarecer essas coisas. Falar com vocês um pouco. Para vocês verem como eu penso. E pode ter certeza que eu jamais seria machista. Eu estou sempre para as mulheres. Mulherada, eu amo vocês. Vocês são lindas, maravilhosas, gostosas. Vocês são top. Vocês são inspiração. Vocês pensam diferente. Vocês sabem como fazer. E é por isso que eu quero vocês em primeiro lugar. Eu sempre digo que se Deus fez coisa melhor do que mulher, né? Ele não colocou aqui na terra, né? Porque mulher é bom demais. E as mulheres sabem como fazer as coisas acontecerem. E eu admiro muito vocês. Que Deus abençoe e dê saúde para vocês e para a família de vocês. Um beijo, mulherada. Um beijo no fundo do coração de vocês. Para vocês, para a família de vocês. E que Deus dê muita paz, muita alegria, muita saúde. E cada dia mais inteligência. Para que vocês possam estar sempre alcançando o espaço que vocês merecem.